Meu amigo Marciano me pede notícias quentinhas do Brasil. Digo que Regina Duarte está noiva do governo e que poderá ser a nova secretária nacional de cultura. Ele fica espantado e me diz assim, mas ela é uma senhora de mais de 70 anos que nunca administrou coisa alguma e que sempre teve uma vida de estrela com alto salário? O que ela vai ganhar com isso? Explico que ela é bolsonarista, que é uma questão ideológica e que ela vai assumir porque o secretário anterior caiu por ter plagiado um discurso de Goebbels. O Marciano fica espantado e diz que em Marte isso jamais seria possível porque o nazismo é algo tão hediondo que o Marciano jamais se atreveria a citar. Mas ele quer mais notícias. Digo que Jair Bolsonaro e Sérgio Moro continuam se engalfinhando. Melhor que Bolsonaro mais uma vez está fritando seu ministro. Que pensou, tem pensado, talvez desista, de criar novamente um Ministério da Segurança Pública de maneira a esvaziar o poder de Moro. Por quê? Porque Moro é muito popular e pode ser o seu oponente em 2022. Então Bolsonaro pode se livrar de Moro dando a ele uma vaga no STF, dando a ele uma vaga de vice-presidente na chapa ou tentando esvaziá-lo agora. O que leva muita gente a dizer a Moro, cai fora. Fica te guardando para quando a eleição chegar. Moro é a unanimidade da direita, odiado pela esquerda. Até agora não fez coisa alguma no Ministério se não fechar os olhos para tudo aquilo que deslustra o seu governo. O impiedoso juiz Moro é o silencioso ministro Moro, que reduziu tudo aquilo que o Intercept revelou sobre ele a um termo, um neologismo, boba veirada. Falando nisso, eu entrevistei no Esfera Pública da Rádio Guaíba o jornalista Glenn Greenwald e fiquei mais uma vez impressionado. Esse homem tem coragem, o jornalismo naveia, não se intimida e passou a lava-jato a limpo. Aqueles que o criticam, que o odeiam, simplesmente fazem isso por uma razão cristalina. Ele faz jornalismo e desmascarou todos os mecanismos e artifícios irregulares da lava-jato. O que Glenn mostra a cada dia é que o combate à corrupção não pode ser feito com a manipulação da regra do jogo. E foi isso que Moro fez no seu caráter missionário, ele e Deltan Dallagnol. O curioso é o seguinte, que mais espantou o marciano. Aqueles que não veem nas ações de Moro uma orientação ao Ministério Público, o que nas revelações do Intercept é cristalino, vem na conversa de Glenn com o hacker uma orientação. E não tem nenhuma. Quem ouve sabe que não tem nenhuma orientação. Glenn simplesmente fez jornalismo. Mas no Brasil, fazer jornalismo está cada vez mais perigoso. Ter um compromisso com a verdade, não colocar a ideologia acima de tudo e de todos, passa a ser no Brasil um crime. Estou dizendo isso. Talvez por isso e também pelo aniversário de morte, o escritor mais citado do momento é George Orwell. Porque, como ele dizia, ou como se diz que ele disse, jornalismo é publicar aquilo que alguém gostaria de esconder. O resto é propaganda. No caso, propaganda do governo. Propaganda bolsonarista.